Esse mundo cabuloso, nada vale repreender FUDENCIÓN! E foto não é sensar, cada hora que se passa FUDENCIÓN! Tira a sala do lugar, o duzento vai falar Fudem-se, tire a sala do lugar, o duzento vai falar Fudem-se, depois de um safado, tentar estar escolar Transfoto negativo, conheci na moral Você é Maria, mulher, fudem-se, eu bimimi Só se for do que ele rola, começa de caminho Fudem-se, tire a sala do lugar, o duzento vai falar Vem, 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 vem! Ful de som!